Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de volta pra mostrar pra vocês os meus batons líquidos e eu tenho uma variedade bem legal aqui, quero mostrar todos pra vocês mas antes de continuar eu tenho que falar que esse vídeo foi pensado e está sendo criado especialmente pra homenagear o canal Máfia do Batom da Camila Balisteiro a Camila é um amor de pessoa, ela leva o canal dela super a sério, ela investe em produtos muito bons e ela faz resenhas maravilhosas, se você não conhece ainda o canal Máfia do Batom eu te convido a clicar, eu vou colocar o link na descrição do vídeo vai, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? então eu vou continuar outra coisa que eu preciso falar é que eu sei que tem muita gente que pensa que batom líquido tem acabamento mate obrigatoriamente tem que ser mate e não é verdade, antes do acabamento mate, antes dessa onda louca de mates já existiam batons líquidos, são aqueles batons que são mais opacos, não são tão grudentos e são na verdade batons líquidos, só que de acabamentos diferentes, não só mates e eu tenho vários desse jeito e eu vou estar mostrando pra vocês eu vou tentar separar os mates dos cremosos, mas eu falo pra vocês aí a hora que eu estiver falando eu acho que eu vou começar com os cremosos eu vou começar com um dos primeiros batons líquidos que eu comprei e teve assim uma super... aqui em inglês a gente chama de hype mas é tipo assim, onde todo mundo fica falando bem, sabe? do produto desse aqui, ele é o Apocalypse Lip Lacquer da Rimmel London ele vem nessa embalagem bem fofa e ele sempre mostra aqui a cor dele esse aqui eu tenho na cor Nude Eclipse e eles vieram em várias cores e ele é um batom nude, eu vou estar fazendo o swatch aqui vamos ver se vai pegar ó, ele é um nude bem lindo porém eu noto que assim ao final do dia ele começa a se acumular nas linhas assim dos lábios, tá? e você tem que tomar cuidado com isso o próximo é esse da Maybelline que também vem numa embalagem bem fofa ele é como se fosse um batom aqui, vocês conseguem ver? que fofinho que ele é e esse daqui também é um Lip Lacquer que eu acho que essa é a forma que eles chamam aqui os batons líquidos que não tem acabamento mate e ele tem esse aplicadorzinho assim e eu vou fazer o swatch dele aqui essa é a cor dele ele é legal também que você também consegue ver a cor na embalagem e é uma cor bem verdadeira como vocês podem ver aqui é uma cor bem verdadeira é... eu acho essa cor super fofinha assim eu usei ele bastante e eu preciso voltar a usá-lo eu gosto bastante dele e ele também tem um acabamento cremoso mas não deixa de ser um batom líquido o próximo é esse da Yves Saint Laurent que eu amo muito esse é um batom que tem muitas controvérsias tem gente que fala que ama esse acabamento e tem gente que absolutamente odeia ele fica bem liso assim nos lábios, sabe? é... ele fica com quase uma aparência de óleo mas ele também deixa a cor lá assim por tempos ele tem uma ótima fixação na boca é... eu vou fazer um swatch dele aqui também e ele é um pink mais pink esse é na cor 15 e ele também é legal que você consegue ver a cor aqui nessa janelinha o próximo eu acho que é um dos primeiros batons líquidos assim que eu ouvi falar ele é da marca Obsessive Compulsive Cosmetics ou OCC como as pessoas chamam pra ficar mais fácil e são as famosas Lip Tar elas vêm assim num pacotinho com o tubinho da cor e um pincelzinho pra você aplicar isso aqui, gente é uma loucura assim, sabe? você precisa só de um pouquinho mesmo delas pra pintar assim o seu lábio inteiro e ele dura demais mas eu te falo pra não usar demais porque ela tende a escorrer um pouquinho nas linhas assim isso não é legal mas fora isso é uma cor maravilhosa eu sempre ouço gente falando pra mim quando eu passo que cor linda onde você comprou e tal pra mim fazer o swatch vai ser um pouquinho mais difícil uma vez que seca não se mexe dos seus lábios tá? fica lá assim por muito tempo eu só peguei uma mini gotinha e foi isso aqui assim ó esse risco já vocês já podem ver que ele é bem menos brilhoso do que os outros que eu tava falando vocês conseguem ver que ele quase não tem tanto brilho né? gente eu tô olhando aqui do lado porque eu tô vendo no computador a imagem pra mim ver se tá focando tá? mas ó essa é a cor ok agora eu acho que só tenho coisas mates vou falar pra vocês um vídeo primeiro de todos que eu comprei mate batom líquido mate que foi o Pink Velvet da Lime Crime eu acho que muita gente conhece os Velvetines da Lime Crime né? com essa embalagem super linda ele sente assim uma coisa como se fosse mais cara ele realmente custou bem caro ele custou 17 libras eu não acho o Lime Crime muito facilmente aqui na Inglaterra então eu comprei online e quando eu comprei ele e ele chegou eu fiquei um pouco desapontada eu amei a fórmula ele ficou super lindo mas ele é um Pink tão Pink tão choque assim na sua cara que eu quase não usei ele assim não usava mesmo ele por um pouco de vergonha quando eu usava eu saia na rua assim e tava todo mundo olhando pra mim por ser uma coisa super diferente o acabamento e a cor junta fica super chocante mas eu amo ele continua agora eu uso mais e as vezes eu uso pra filmar também que eu acho que fica lindo e ele é assim também dá pra ver a cor aqui né? ele é bem oleoso e quando você passa ele nos lábios você espera um pouco ele seca completamente mate e ele não vai a lugar nenhum 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 então assim a fórmula é uma das melhores com certeza que eu tenho olha essa cor gente teve muita gente que reclamou não sei se vocês ouviram falar sobre isso mas sobre a dona da Lime Crime ser um pouquinho assim espertalhona demais sabe? tentou pegar as pontas dos clientes que já estavam cadastrados no site da Lime Crime e fez ali um roubo gigantesco eu não gosto nem de falar desse tipo de coisa porque eu não sei a história completa porém eu vi algo do tipo e agora pra ficar assim no lado mais seguro eu não compro mais nada da Lime Crime apesar de gostar demais das coisas deles eu acho que ela é super criativa e lança cores muito lindas que depois todo mundo copia eu acho que foi ela que fez esse negócio do batom líquido mate crescer de uma hora pra outra então eu admiro muito ela por isso ela com certeza é uma pessoa criativa porém assim isso que ela fez foi um pouco chato agora que vocês podem ver daqui a pouco vai começar a secar mais no momento vocês ainda conseguem ver o brilho aqui mas vocês vão conseguir ver ela bem seca depois desse eu comprei um que eu ouvia muita gente falar que era perfeito e não era tão caro que é um batom líquido mate da Sephora a embalagem dele tinha aqui uma capinha preta escrita Sephora porém ela saiu ou seja a embalagem bem porcaria eu comprei esse daqui quando eu fui pra Paris na Sephora de Paris e eu gosto muitíssimo da cor e do acabamento eu acho que ele é um do perfeito pra Ruby Woo da MAC e essa é a cor dele ele é um vermelho com fundo azulado daqueles que clareia o dente daqueles que fica no lugar o dia inteiro e não sai e eu vou colocar aqui embaixo a cor dele ele é vermelho eu acho que ele é o único vermelho que tem e é o Cream Lip Stain da Sephora agora o próximo comprei esse da Amy Way na cor House Young e ele também é legal dá pra ver a cor aqui porém a cor me enganou um pouquinho achei que ele ia ser mais nude e ele é quase alaranjado e eu odeio coisa laranja tá gente então ó vou fazer aqui eu não sei se sou eu que acho que ele é alaranjado mas ele tem um fundo alaranjado e eu sempre caio comprando esse tipo de cor e acabo não usando porque eu acho que elas são bonitas na embalagem porém não são bonitas na boca na minha pele pelo menos é esse aqui ó esse aqui e ele é demora um pouco mais pra secar mas é tem muita boa qualidade eu vou tentar colocar o preço junto com cada um também pra vocês compararem ele é bem mais em conta do que os outros e ele dura tanto quanto ok depois eu quis comprar os da bourgeois quando umas marcas vão saindo com mais eu quero ver se são bons mesmo né e acabo comprando também caí de comprar a cor bem parecida porém essa é mais queimada mais um rosa queimado a embalagem também é linda você também consegue ver a cor eu amo coisa que você consegue ver a cor eu acho que fica muito mais fácil pra você escolher na gaveta quando você tá vendo todos os seus batons e esse aqui você consegue então ó ele também tem aquele aplicadorzinho de gloss e ó como vocês podem ver ele é mais escuro do que o da MUA e esse aqui é na cor 7 é nude east agora esse é maravilhoso ele é super confortável a fórmula dele é diferente é meio gel tá e ele é super confortável nos lábios eu amei quando eu comprei fiquei super contente queria comprar a linha toda porém eu comprei um outro junto que é o vermelho na cor Grand Cru o 08 que fala sério gente quem não ama essa cor tipo assim ele parece muito com Wicked que é da Lime Crime e eu sou louca por ele mas eu não acho mais pra comprar a não ser por tipo 50 libras tipo eu não sei se cortou ou não mas não comprem o vermelho 08 Grand Cru da Bonjois porque olha que feio que ele fica esse é o swatch dele ele não fica opaco eu já consegui usar ele passando muitas e muitas camadas e no final das contas ele conseguiu ficar assim uma cor aceitável porém ficou super grosso na minha boca ficou horrível e por isso eu não uso mais ele e falo pra todo mundo que eu conheço não compre o 08 Grand Cru depois eu tenho uma super inscrita super fofa que vive me dando ótimas recomendações de produtos aqui da Inglaterra de Portugal Mari um super beijo ela me falou vai e compra esses batons mates da Amy Way eu falei eu comprei já mas eu não gostei da cor ela falou compra os outros que eles são ótimos escolhe outra cor e eu fui escolher o Dare por causa daquela cor ser tão feia eu quase não uso então eu não tinha assim visto como ele era bom né aí o Dare é esse que eu tô na boca agora olha que cor maravilhosa gente sem contar que ele custa 3 libras tá ou 3 e pouco ele é uma cor maravilhosa ele fica lindo nos lábios ele dura super também e eu amo 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 essa cor Dare e a fórmula mesmo da Amy Way eu acho que super vale a pena olhar eles vendem na Super Drugs aqui na Inglaterra o mais recente de todos foi esse da Minal que é a marca chinesinha que faz os batons líquidos mates de longa duração eu comprei a cor 33 no Ebay por uma libra só e eu gostei muito da cor porém a aplicação é bem difícil tá pra ficar uma cor uniforme e opaca e ele gruda muito nos lábios de todos esses outros que eu falei pra vocês nenhum gruda esse é o único que gruda e ó esse aqui da M.O.E. não tem problema nenhum totalmente sequinho esse gruda demais 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 porém ele é uma cor linda é a 33 é uma cor muito bonita aí eu ouvi dizer que é o Dupe pro Diva e eu gostei demais da cor porém eu vou tentar experimentar com pó translúcido pra ver se ele para de grudar porque a grudância dele é tanta que uma hora que ele gruda assim ele arranca um pedaço de cima pra baixo sabe então eu não acho que vale a pena eu não vou estar comprando mais mas eu vou tentar fazer esse aqui que eu já tenho funcionar né esses são todos então ó pra recapitular aqui é o da Minal na cor 33 esse é o da M.O.E. na cor D.E.R.E. esse é o da Bourjois na cor Grand Cru esse é o da Bourjois na cor Nude East esse é o da M.O.E. na cor House Ion esse é o da Sephora na cor vermelha esse é o da Lime Crime na cor Pink Velvet esse é o da OCC na cor Strumpet esse aqui é o da Yves Saint Laurent na cor 15 esse aqui o segundo é o da Maybelline na cor 710 e o primeiro de todos é o da Rimmel é o Apocalypse Lip Lockers na cor Nude Eclipse bom meninas esses são todos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu mostrei pra vocês todos os meus batons líquidos e mais uma vez lembrando que foi em homenagem ao canal Mafia do Batom tá um beijo Mila você merece tudo de bom e mais um pouco nessa vida especialmente no seu canal onde você põe tanta de dedicação e carinho tá eu te desejo assim milhares e milhares de inscritos um super beijo e gente obrigada por ter assistido não esquece de clicar no gostei e até o próximo tchau tchau olá gente bem vindos de volta ao meu canal tchau